Boa noite, dia 26 de setembro de 2024, programa Conexão Armênia número 109. E esse programa já está em clima de viagem para o Hayastam. Estamos às vésperas de embarcar com um grupo de 15 pessoas para nossa pátria mãe. Já que eu estou nesse clima de viajante, vou levar vocês no videoclipe para este local, chamado Yeraruik. Yeraruik é um templo que começou a ser construído no século IV e terminou no século VI. É uma grande estrutura da época paleocristã. Aqui, hoje, você pode visitar essas ruínas e ela fica bem pertinho da fronteira com a cidade das mil igrejas Ani. Fica na região de Loury. Yeraruik, que é o nome do local, significa algo que está tremendo, algo que está em movimento. Porque quando você vê ela de longe, a sensação que dá é que o prédio está tremendo, chacoalhando. Então, o videoclipe de hoje será de uma dança típica chamada Uzundará, que é uma dança tipicamente das mulheres com sua graça armênia. Então, com vocês, Uzundará em Yeraruik. O que é o nome do local, significa uma dança típica chamada Uzundará. O que é o nome do local, significa uma dança típica chamada Uzundará. O que é o nome do local, significa uma dança típica chamada Uzundará. O que é o nome do local, significa uma dança típica chamada Uzundará. Amém. 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 Esta semana tivemos diversos eventos, a Comunidade Armínio do Brasil estava bem agitada, principalmente através do grupo de danças folclóricos Armínio Giligá. Esses jovens de 12 a 17 anos agitam os palcos brasileiros com a mais pura música típica Armênia. Semana passada nós tivemos a versão 51 do Festival Internacional de Danças Típicas da Sociedade Bunkyo, japonesa da liberdade. Todos os anos eles realizam esse festival e convidam mais de 10, 12 nações diferentes para ali no seu palco mostrarem o melhor que eles têm da sua cultura e tradição. Os armênios são sempre homenageados e fazem questão de estar, marcar a presença naqueles palcos. Então, confiram conosco como foi essa linda apresentação no bairro da Liberdade de São Paulo. Música 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 Vamos agora até a Armênia? Vamos! Vamos ver a Armênia através do grupo de danças típicas armênias que lhe guia. Música 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 o grupo que representa a Armênia, o grupo de danças típicas armênias que lhe cria. Mãe! Amém. 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 No dia 21 de setembro. A República da Armênia. Celebrou 33 anos de independência. Do Estado Soviético. Para nós. Isso é uma grande celebração. Cada um desses 33 anos. Deve ser celebrado. Porque a Armênia. Durante esse período. Floresceu. Se abriu para o mundo. Expandiu. Teve novos negócios. Se aproximou da possibilidade. De pequenos comerciantes. De pequenos industriais. A Armênia mudou totalmente. Em 33 anos. Talvez. Para muitos povos. Nossa. Só 33 anos. Que ridículo. Na verdade. Só sabe o valor. Da independência. Aquele povo. Que já foi oprimido. Que já teve um outro Estado. Uma outra nação. Querendo dizer. Como ele deveria agir. Que língua ele deveria falar. Qual moeda ele deveria usar. Quais eram as políticas. Que eles deveriam adotar. Dentro do seu próprio país. A Armênia. Durante seus 4.518 anos de história. Sofreu tentativa de dois genocídios. Diversas batalhas. Milhares de invasões. E todos os tipos de tentativas. De ser subordinada. Na verdade. Para o povo armênio. Não existe nada mais valioso. Do que a sua liberdade. E aqui em São Paulo. O consulado geral da Armênia. Fez uma linda festividade. Para comemorar este dia. Confiram. Como foi. Saia Upt. Amém. 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 O mundo cristão armênio também esta semana foi agraciado com uma grande indecifrável curiosidade. Um cardeal católico armênio teve seu corpo transportado da sua sepultura para sua cidade natal no Líbano. Quando eles abriram o caixão eles verão que o corpo dele estava intacto. Vocês verão as imagens, faz mais de 30 anos que ele foi enterrado e é como se ele estivesse apenas dormindo. Isso terá repercussões. Vejam só. Este é o corpo do cardeal Gregório Pedro Agagianian, recentemente trazido de Roma para Beirute em comemoração ao seu processo de canonização. O cardeal Gregório Pedro teve um importante papel na segunda metade do século XX. Não apenas na projeção da igreja católica armênia no mundo, mas sobretudo na difusão dos valores cristãos no mundo profundamente marcado pelos impactos das guerras mundiais. Mas tendo vivido os principais dramas históricos do povo armênio e também do mundo, Gregório Pedro soube transmitir um testemunho não apenas de fé, mas de uma ética fundamental do povo armênio para toda a humanidade. A possibilidade de resistir diante de todo tipo de tormenta. E é interessante notar que recentemente, quando seu corpo foi trazido à luz, percebeu-se claramente que não havia marcas de decomposição. Um sinal divino, um sinal humano, independente da posição que se tenha, é uma metáfora muito bonita de alguém que, representando o povo armênio, soube testemunhar as marcas intactas da fé e da hombridade deste povo no mundo. O cardeal Pedro, que recentemente será elevado à honra dos altares católicos, é uma marca não apenas para a igreja católica armênia, mas para todos os cristãos do mundo. A recepção de seu corpo, em meados de setembro, em plena Beirute, dilacerada pela guerra, é um símbolo daquilo que o próprio cardeal fez em vida, manifestando-se publicamente pelo repúdio a toda forma de discriminação, preconceito e eliminação de povos. Seja em relação ao seu próprio povo, em que várias vezes se manifestou repudiando o genocídio armênio e exigindo da igreja católica o seu reconhecimento, mas também de vários conflitos ligados ao Oriente Médio e ao Cáucaso, do qual era profundamente relacionado. Tendo nascido na Geórgia, logo se desenvolveu um grande interesse pela região do Líbano, onde era o patriarcado da igreja católica armênia. Gregório se tornou então testemunho não apenas da devoção cristã, mas sobretudo da construção de uma ética humana. A sua recente transladação para o Líbano é um símbolo de que a cruz deve permanecer sobre a maldade e de que o amor deve ser o privilégio de todo cristão. Davi Kumbruyan, que também está de malas prontas para ir comigo para a Armênia e fazer grandes vídeos para o Conexão nessas próximas três semanas, hoje vai trazer uma entrevistada que é uma jovem armênia da comunidade de São Paulo, proeminente advogada. Vamos ver o que foi que o Davi descobriu na Beatriz Kensian. Vamos dar um cinco segundos para... É, vamos lá. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao programa Conexão Armênia. E hoje a gente vai voltar com um quadro de entrevistas que já há um tempo a gente não estava fazendo, mas que nós, como sempre, temos o orgulho e o prazer de apresentar para vocês alguns armênios que têm sido referência na sociedade. E foi muito interessante porque, há um tempo atrás, recebi da Vartinia uma mensagem de uma jovem que tinha se destacado em um assunto ligado à direita. E quando eu vi, fiquei muito feliz em saber que era também da minha família. E por isso, hoje, convidei aqui a Bia Kensian, Beatriz Kensian, que vai falar um pouco com a gente sobre um artigo que ela publicou, um pouco sobre o envolvimento dela com a Armênia, sobre o direito, e vai ser um bate-papo bem legal para a gente poder conhecer um pouco dessa trajetória, que está sendo uma trajetória muito legal aqui para a gente conhecer. Então, Beatriz Kensian, seja muito bem-vinda ao programa Conexão Armênia. É um prazer receber você aqui. E antes de a gente seguir com o nosso papo, fala um pouco sobre você, sobre a sua trajetória, para a gente poder te conhecer melhor. Oi, pessoal. Pra ver aí todo mundo que estiver escutando. Davi, obrigada pelo convite. A Martina também. Vai ser muito legal falar sobre um tema que é meu tema de pesquisa, né? Que eu venho estudando há muito tempo já. Muito assim, né? Uns cinco anos. Não é tanto, assim. Mas fiquei muito feliz com o convite. É legal conhecer histórias, né? E compartilhar também. Então, espero que seja legal para vocês também. Mas, como o Davi adiantou, meu nome é Beatriz Pinchian. E é só isso. Curtinho, assim como é, né? Não tem muito... Todo mundo que já escuta meu nome e Beatriz Pinchian, não tem como perguntar de outra coisa. Já perguntou, ah, de onde que é o Pinchian? É direto e reto. Porque não tem outro sobrenome para ficar confundindo. Então, já é o meu cartão de visita, né? O meu nome. Então, todo mundo sempre pergunta, sempre fala da história do Ian no final. E a pessoa acaba que já meio que grava, né? O seu nome por ser diferente. E diferente positivamente. Porque a pessoa grava e pergunta. Aí cita, ah, conheço o restaurante da Casa Garabé. E assim já começa a minha história. A pessoa já decora meio que sua cara, seu nome. E você já dá um... Já é um bom oi, né? Mas, enfim, falando um pouco da minha trajetória. Minha mãe se chama Mari Rosa Bruncesian. Pinchian, agora... Agora não, né? Já há 25 anos. Que casou meu pai. E meu pai é o Garabé Pinchian. E todas as... Minha família toda, né? A princípio é a Armênia. Então, meus avós, de parte de pai. Meus avós, de parte de mãe. Todos são armênios. Não nascidos, mas meus bisavós, todos nascidos. Mas, de parte de mãe. A minha avó nasceu no Líbano. E meu avó nasceu no Brasil, mas de pais armênios. E, de parte de pai, meu avó nasceu... Pode dar um corte? Pode dar um corte. Espera. Meu avó nasceu... Mas quem nasceu... É sobre ele? Eu sei onde. É na Síria? Na Síria. É verdade. Tá. E meu avô, de parte de pai, nasceu na Síria. Minha avó no Brasil, mas também de famílias armênias. Então, sou... Eu, Bia, sou 100% Armênia, né? Não sei daqui pra frente, mas ainda somos 100% Armênia. Enfim, e na minha família sempre teve uma questão muito ligada com os estudos, né? Meu pai é professor universitário, fez faculdade pública. Então, minha mãe também fez faculdade, enfim, estudou a vida inteira. Aqui em casa, especialmente, o estudo sempre foi o pilar. Então, podia acontecer o que fosse, mas a escola boa a gente já tá. Então, acho que eu fui construída meio que no sentido de sempre estudar e continuar na academia, né? Porque foi um pilar que meus pais me passaram. Então, desde a época do ensino médio, eu entrei na ETSP, que é a Escola Técnica Estadual de São Paulo. E meu irmão, o Caio, fez Federal, né? E ETSP. Então, são os dois ensinos públicos de São Paulo melhores. Meu pai fez ETSP, que é a Federal, e depois continuou, fez faculdade na USP, e depois virou reitor do IEF. E eu preferi ir pro Estado Nacional, que é a ETSP, porque não era muito minha vibe exata, eu era mais humanas. Então, fui pra ETSP, já teve uma prova lá pra passar, enfim, passei. E eu e o meu irmão seguimos nessa, cada um de um lado, mas já sempre focados em estudar. Como nem tudo são flores, o ensino público não é tão super bom, né? No ensino médio. Então, eu fiz um ano de cursinho, que eu falo que eu aprendi três anos em um, pra conseguir passar na USP em Direito, que foi a faculdade que eu fiz. Então, foi um ano triste, de muita dedicação, que eu pouquei 100%, mas consegui passar. Ah, e o Davi sabe bem, né? Como funciona uma universidade pública, eu acho que é um vulcão de ideias, de aprendizados, de pessoas diferentes. Então, vem gente de todo qualquer lugar do Brasil pra estudar lá, com foco. Então, você acaba tendo contato com inúmeros temas, inúmeras oportunidades. As pessoas te olham de uma forma diferente, porque você já tá numa universidade pública, você consegue ter oportunidades legais e se você consegue abraçar tudo e ter esse cartão de visita legal, que é o que eu falei no começo. As pessoas começam a saber quem você é e lembrar de você, facilita, né? a vida pra você se desenvolver na sua área de interesse. Então, a história vida com a Armênia e o pessoal acaba se misturando, porque meus pais, os imigrantes, né, que vieram, vieram aqui com a mão na frente e outra atrás, vieram pro Brasil tentar a vida, na minha família especificamente. Algumas foram mais pro comercial. Meu avô tinha uma fábrica, tinha um comércio, mas meu pai sempre já foi focado pro estudo, porque falou, vou ganhar a vida com o estudo, e passou pra mim isso. Então, cada um no seu nicho, a gente foi se acostumando, né, as pessoas que vieram pra cá, pro Brasil, e encontrando o seu espaço, né? No meu caso particular, foi por meio dos estudos. Que legal, Bia. Parabéns, de verdade, pela sua trajetória. E agora, já formada, inserida aí nos escritórios, trabalhando com direito ativamente, a gente ficou sabendo que recentemente você lançou um artigo, foi publicado aí no seu nome. E a gente queria saber um pouco mais sobre o contexto, sobre do que ele se trata, o que a gente pode aprender com ele. Porque, assim, sempre que nós vemos que alguém descendente de Armênios, como você falou, né, as pessoas, os nossos avós, bisavós, eles chegaram e começaram a investir nas próximas gerações. E hoje a gente tá vendo muitos frutos de jovens, pessoas bem-sucedidas, já alcançando algumas conquistas legais na sociedade. Então, enfim, a gente queria saber um pouco sobre como foi essa experiência, o que foi exatamente essa experiência, conta pra gente. Bom, é isso, né, como eu falei, eu sempre gostei muito de estudar, e desde a faculdade eu venho pesquisando algumas coisas. E logo no terceiro ano da faculdade eu entrei num escritório de advocacia, que era o Pinheiro Neto, que, enfim, acho que o maior escritório de advocacia do Brasil, da América Latina, não sei, é muito bom. Fiquei lá há cinco anos e esse ano eu mudei de escritório e fui pro Stock Forbes, que também é um escritório super bom, relevante. E desde o terceiro ano da faculdade eu entrei nessa área que chama Direito Concorrencial. Não é uma área muito comum de se escutar, né, não é direito de família, nem trabalhista, nem criminal, é mais focado pra empresas. Talvez, assim, pensando agora, essa veia comerciante da família tenha influenciado, porque é um direito comercial focado pra empresas. Então, basicamente, o que é o direito da concorrência? Existe um órgão no Brasil que chama Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o CADE, e ele é responsável por controlar a concorrência e estimular a concorrência e inovação no mercado brasileiro. Então, como que ele atua? Por meio de dois principais pilares, o controle de estruturas e o controle de condutas. Eu não vou entrar super no detalhe, mas só pra explicar o quanto divertido é. No controle de condutas, o CADE investiga quais são as condutas anticompetitivas que os agentes do mercado estão fazendo. Então, um cartel, que é a combinação de preços entre os agentes do mercado, então, um cartel de gasolina aqui na Zona Norte. Toda a Zona Norte está se conversando, todos os postos estão se conversando, aplicando um preço acima do mercado, pras pessoas aqui da Zona Norte pagarem mais. Então, um cartel, isso está contra a concorrência. Uma venda casada. Então, teve o caso da Nespresso, de você só pode comprar a capa da Nespresso com a máquina da Nespresso. Foi proibido porque tem que ter a adaptabilidade das capas. Então, isso é venda casada. Com o iPhone. Eu lembro disso com o iPhone, né? Que vinha a ser o carregador. Isso. Foi um caso de concorrencial também. Além de consumidor, também envolveu uma discussão concorrencial de venda casada. Ou fixação de preço de revenda. Então, o cara fala... Um player do mercado fala, ah, você só pode vender o meu material com esse preço. Você fixou um preço. Então, você não pede a concorrência. Ou exclusividades. Então, você fala assim, ah, você só... Aqui no seu bar, você só pode vender a Ambev. Porque eu vou te dar a geladeira da Ambev. Eu vou te dar a mesa da Ambev. Só pode vender a Ambev. Isso você corta a concorrência com os outros concorrentes. Então, todas essas condutas que mexem com a concorrência, o CAG enxerga e tenta limitar. Mais um último. Do iFood. O iFood tem contratos de exclusividade com os restaurantes. Aí, o cara que tá no iFood não pode estar em outros aplicativos. Isso o CAG pegou e falou, não, não dá. Tem que liberar o restaurante pra ter outros aplicativos pra ele mexer. Então, todas essas condutas fazem parte do controle de condutas do CAG. E o outro pilar é o controle de estruturas. Então, quando uma empresa vai comprar outra, quais são os requisitos que o CAG olha pra aprovar ou não? Então, se o Burger King quiser comprar o McDonald's, provavelmente não vai poder. Porque, provavelmente não, quase 100% de certeza que não vai poder. Porque você vai gerar um monopólio do mercado de fast food. Agora, se uma padaria da Zona Norte quer comprar uma padaria da Zona Sul, não tem problema, porque o consumidor que tá na Zona Norte não vai se deslocar pra Zona Sul pra ir na padaria. Então, você não vai tá fechando o mercado. Você não vai tá concentrando o mercado. Vai tá tudo bem. E o mercado de padarias é super pulverizado. Então, a cada casa, a gente tem que entender qual é o mercado relevante. Então, Red Bull é um energético. Eu tenho que olhar pra todos os energéticos que existem. Então, eu já vou no mercado e já olho. Ah, tem esses energéticos, existe concorrência, não existe. Se é a Red Bull comprar quem que vai concentrar mais ou menos? Então, isso são as concentrações horizontais, né? No mesmo mercado ou vertical. Então, eu tenho um ketchup. Se eu comprar uma fazenda de tomate, eu vou tá concentrando verticalmente o mercado. Então, o produtor, o fazedor de ketchup, pra vendinha que vende ketchup. Então, eu tô concentrando a cadeia vertical. E assim vai. São os controles de concentração do mercado. Esses são as duas principais áreas. Então, sempre depende do mercado que tá sendo analisado. Vai depender se é nacional, se é regional, se é por bairro, se é por raio de 10 quilômetros de deslocamento. E assim vai. E o artigo, especificamente, fala sobre quais são os critérios que o CAD analisa no controle de estruturas, então, nessas concentrações, nessas fusões, aquisições, que devem ser considerados pra além do preço. Porque a primeira coisa que a gente pensa é, se o Sadia comprou a perdigão, os frios vão ficar mais caros. Que é o que aconteceu, né? O Sadia comprou a perdigão. O todo, a mortadela, o queijo, tudo vai ficar mais caro. Porque eles vão ter uma concentração no mercado, eles colocam o preço que eles quiserem e matam a concorrência. Ou, até mesmo, diminuem o preço, a concorrência morre, e depois eles botam o preço alto pra quanto eles quiserem. Então, o preço, que o meu artigo chama Nem Tudo é Dinheiro, né? Que é uma brincadeira que eu fiz pra falar sobre quais são os outros requisitos que devem ser analisados nas concentrações além do preço. Então, além dessa aumenta, diminuação de preço, o que a gente também deve levar em consideração? Então, o que eu falei foi sobre a qualidade. Então, a qualidade do produto tem que ser levada em consideração, se a qualidade vai aumentar ou piorar. A inovação. Então, quando eu tô num mercado concentrado, qual que é o meu incentivo pra inovar nele? Se eu tenho um mercado 100% pulverizado, então, com vários competidores, eu me esforço muito mais, eu invisto muito mais em pesquisa, em desenvolvimento, em inovação, pra eu ter algum diferencial no mercado e a pessoa comprar de mim. Se eu não tenho essa competição no mercado, eu não fico investindo, porque é muito caro investir em inovação. Então, a inovação tem que ser levada em consideração. a quantidade de produtos disponíveis, então, a variedade de produtos, eu preciso pensar numa gama maior de produtos e ofertar mais inovação, com mais qualidade, se ver juntos. Então, quais são os outros critérios que a gente tem que pensar dentro de uma cabeça de consumidor que fazem diferença, além de subir ou não o preço? Porque, às vezes, o preço diminui a qualidade também. Foi o que aconteceu, inclusive, um sai de perto de banco. acabou que a qualidade ficou menor durante um tempo. Enfim, agora está se adequando. Tem agora várias linhas e tal. Mas o próprio Cade determinou que a qualidade não podia diminuir. Enfim, e aí no artigo, depois a gente deixa a linha aqui embaixo, disponibilizada pra quem quiser ler. Foi publicado o artigo? Foi publicado na revista de direito mercantil da Faculdade de Direito da USP. Então, é uma revista acadêmica da Faculdade de Direito da USP que os próprios professores organizam. E aí, enfim, você manda, submete, tem uma avaliação pelos professores, eles voltam em comentários, se ajustam. E aí, sim, os artigos selecionados são publicados. Inclusive, uma curiosidade, eu publiquei esse artigo junto com a minha estagiária do escritório. Porque eu já publiquei alguns artigos durante esses cinco anos de atuação de seis na área de direito da concorrência. E os primeiros que eu escrevi foram meus chefes me chamando pra escrever. Então, Gui, escreve comigo e tal. E me estimulando. E aí, essa vez, agora que eu já tô um pouquinho mais madura na área, eu falei, poxa, eu queria escrever sobre esse tema. Eu falei, vou incluir a minha estagiária pra continuar essa corrente da escrita, né? Meus chefes me chamaram antes, agora eu vou ser a pessoa que vai chamar. Enfim, ela ficou super feliz. Foi o primeiro artigo dela, publicado e tal. Ela ficou mega animada também, gostou em tudo. Então, eu escrevi com ela, com a Gabi, Gabi Alegre. E foi muito legal. Foi um momento de aprendizado também, de como conduzir e tal. Mas é basicamente sobre isso. É bem interessante, Aira, né? Eu fico animada de contar. Muito legal. E dá pra ver mesmo como você falou, esse histórico, sabe? Como que você foi indo. e uma coisa engraçada é que o nome do escritório tem Forbes como sobrenome. E aí deve ter tido algum desentendido aí de achar que você publicou na revista Forbes. Tanto aqui, a própria Martina, a gente aqui no Conexão falando, nossa, tem uma jovem armênia que apareceu na Forbes. Aí, quando a gente foi ver, não era bem na revista Forbes, mas era o nome do escritório. Exato. É que, na realidade, o escritório, o Stock Forbes, que é o escritório de advocacia aqui em São Paulo, Rio, Curitiba, enfim, BH, Curitiba não tem, BH e Ribeirão Preto, ele chama o Stock Forbes, mas, assim, o sócio que é o Forbes, não tem, eu não sei, na realidade, mas eu acho que não tem nada a ver com a revista Forbes. Mas eu publiquei o artigo na revista de direito mercantil da faculdade e eles publicaram o A. Nossa advogada publicou. Então, divulgaram o artigo da faculdade, porque é legal para o mercado ver que as pessoas, os advogados no escritório estão publicando. Então, foi daí que veio a confusão. Mas, enfim, quem sabe um dia eu saia na Forbes. É isso aí, é isso aí. Na Forbes, revista Forbes. Agora eu vou fazer um corte na edição, porque eu vou te perguntar uma coisa antes de perguntar para valer. Mas, eu vou te fazer uma pergunta agora que não estava na listinha, mas é sobre o que você acha sobre esse assunto na Armênia. Você se sente confortável em falar sobre isso ou você prefere pular ou você não vai saber? Porque, assim, a gente sempre costuma trazer algumas informações sobre a Armênia ou curiosidades, por exemplo, do direito comercial na Armênia ou algum fato, alguma curiosidade, alguma coisa da Armênia. Como que você acha que eu posso formular essa pergunta? Ou se não faz sentido? A gente pode já finalizar, porque a ideia é que não sejam entrevistas muito longas, como eu disse, no máximo 10 minutos depois da edição. Primeiro, Davi, porque eu estou pensando, porque, assim, a Armênia nem faz parte da União Europeia, né? Então, nem são todos os países que têm um órgão de concorrência. Então, ou se tem, eu acho que nem tem, e se tem é pouco relevante, não sei nada sobre como funciona a concorrência na Armênia. Eu acho que nem sei se tem um órgão que regula, que não é tão, tipo, são empresas um pouco mais desenvolvidas. Não sei se na Armênia tem. Talvez até tenha, mas não sei. Tá, então, o que eu vou fazer? Eu vou falar para você, agora já a gente ir finalizando, eu vou falar para você mandar uma mensagem para os nossos telespectadores, uma mensagem do seu coração, principalmente voltada para pessoas que podem olhar o seu exemplo como um exemplo a ser seguido. O que você recomenda, principalmente para os jovens, telespectadores, Armênios e não-Armênios, nessa área. Tá bom? E aí a gente fecha. Foi muito legal, hein? Está sendo muito legal. Que bom. Que bom. Que legal. E, Bia, para a gente fechar, uma pena fechar, porque está um papo tão legal, mas queria que você desse uma, desse suas considerações finais aqui sobre tudo que a gente falou. E, novamente, te parabenizando, como a gente falou desde o início, é muito legal e muito gratificante a gente ver esses destaques na sociedade. E tenho certeza que muitos dos nossos telespectadores, sejam eles armênios, descendentes de armênios, ou, na maioria, que os nossos seguidores são brasileiros que gostam de aprender sobre armênia, o que eles podem, sabe, receber de um conselho seu sobre tudo isso para a gente fechar o nosso programa. Boa. primeiro agradecendo aqui o espaço, obrigado, David, de novo. Acho que o meu conselho principal é o que eu falei logo no começo, então, usar esse cartão de visita, esse nome diferente, essa alegria diferente, para te fazer ser visto, para marcar. Então, se você tem, nós armênios já somos diferenciados, porque nem todo mundo sabe um de armênia. então, você já vai estar trazendo uma informação para a pessoa quando ela te perguntar. Então, usar disso ao nosso favor e se fazer presente e contar um pouquinho, às vezes, nem precisa ser muito, mas contar um pouquinho sobre, ou falar do seu sobrenome, ou falar da sua vida, ou até os traços, o nosso rosto já mostra, não precisa nem ter o sobrenome Ian, o nosso rosto já mostra que é um pouco diferente. Então, usar isso ao nosso favor para se fazer presente e ser lembrado. E aí, com isso, as portas vão abrindo, então as pessoas vão se lembrando de você, você vai sendo convidado para fazer coisas, e também sempre aceitar, estar aberto às oportunidades, aceitar, e vai com medo, é óbvio, é isso que eu tenho que ser educada. Estuda, esteja preparada, sempre esteja sólido no conhecimento, e aí, quando as oportunidades vierem, quando você estiver disponível em uma situação que você possa colocar, se colocar, se coloca, e vai, e vai em frente, nem que o primeiro assunto seja esse, de puxar uma coisa sobre a sua origem, sobre a sua história. Então, é um bom assunto inicial, né, para você já entrar nos ambientes. Acho que essa é a minha principal... E, de toda forma, achei incrível o fato de os seus ancestrais, os seus avós, ou bisavós que vieram da Armênia, terem esse envolvimento com o mundo comercial, e você, de alguma forma, também, seguindo isso. Bia, foi... Exato, no direito. É, no direito. Foi muito legal o nosso papo, obrigado por tudo que você comentou, e a gente vai deixar o artigo aí para quem quiser também conhecer mais, e, novamente, muito obrigado. Pessoal, nos vemos no próximo programa, com mais entrevistas e curiosidades sobre Armênios, sobre Armênia, e... Tamo junto. Até mais. Até, pessoal. Beleza. Show de bola. Ela estava nervosa, mas boa. O quê? Estava nervosa. Não, amor, mas foi muito legal, muito legal. E, assim, você falou de uma maneira que, de fato, você gosta, então, ficou empolgante, não ficou uma coisa, ah, ela está falando de direito, porque, às vezes, tem gente que fala de coisas de direito que é chato pra caramba, com todo respeito. Sim, é chato. Mas, eu acho o concorrencial mais legal. Você falou de curiosidades que a gente lida no dia a dia, sabe? Saber dessas marcas, dos preços, dos postos, isso é coisa que todo mundo está aí e é muito legal saber. Muito bom. Sim. Então, Davi, obrigada mesmo pelo convite, foi legal. Eu estava meio assim... Um abraço para todo mundo, sua mãe, seu pai, seu irmão, todo mundo, para o seu futuro marido também. Vamos andar. E a gente vai se falando, viu? Abração. Fechou, Davi? Obrigada. Tchau, tchau. Beijos. Eu adoro ver esses jovens talentos que a gente tem. É uma diáspora, é uma quarta geração pós-genocídio que cresce, floresce e contribui para a sociedade brasileira com toda a sua genética armênia. Parabéns, Beatriz. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Mas, como eu vou ficar rodando a Armênia e mostrando para vocês restaurantes, comidas, sabores, cheiros que vocês vão ficar morrendo de vontade? Pedi para a Marcela Sosmei essa semana trazer algumas dicas de onde vocês podem provar algumas dessas delícias aqui na cidade de São Paulo. E a Marcela hoje mostra para nós o restaurante Marache que fica ali na região da Faria Lima. Então, se você não resistir aos meus vídeos da semana que vem vai lá no Marache e experimenta. Andando aqui pela Faria Lima que é uma das avenidas mais importantes aqui de São Paulo eu me deparei com Marache Cozinha Armênia afinal eu sou uma Faria Limer e eu estou sempre por aqui então eu resolvi mostrar um pouquinho para vocês também. ele fica no térreo aqui de um prédio comercial e tem a primeira parte aqui que é uma parte que tem o café os doces e tudo mas o mais legal é que é buffet self-service então dá para a gente provar vários pratos vários pratos armênios. E eu cheguei bem cedinho porque aqui costuma ficar super lotado. Então fica a dica chegue cedo. Aqui algumas saladas e legumes e verduras e agora vem a parte que interessa que é romus, qualidade seca, baba ganoush, tabule e kibigru. E a parte dos quentes que é assim para tirar o chapéu mesmo porque normalmente quando a gente vai cozinhar em casa uma comida armênia a gente escolhe um ou dois pratos então um arroz com macarrãozinho com kofté aqui não, a gente tem toda a variedade então tem desde charutinho, tem sopa de coalhada tem ericé tem até peixe feito da forma armênia então o que eu acho mais legal é que dá para provar um pouquinho de cada. E é claro que nunca pode faltar uma esfirinha inclusive tem esfirra de bastermá. E essas foram as minhas escolhas de hoje porque eu costumo comer aqui então eu escolhi o romus aqui um kibigru kofté um pouquinho de abobrinha para ter um legume ericé que é uma coisa super difícil de encontrar arroz com macarrãozinho charutinho e kibe na coalhada bom apetite para mim no caso. o kofté está super maciozinho uma delícia deixa eu provar o ericé muito bom também mas o outro Davi que é o Davi Surian vai falar para nós sobre o mundo dos esportes entre os armênios Davi quais são as boas novas? Fala pessoal do Conexão Armênia aqui Davi Surian trazendo algumas notícias do esporte da Armênia para você claro poucas notícias nesses últimos dias porém uma que eu destaco são os amistosos que a seleção de futsal da Armênia realizou nos últimos dias venceu o primeiro amistoso os dois contra a Moldávia o primeiro por 9 a 1 o segundo pelo placar de 4 a 1 ótimas vitórias da seleção da Armênia no futsal agora já falando do futebol o campeonato armênio que tivemos o Pionic como campeão na última temporada agora já tem 8 rodadas o líder é o Van grandes partidas estão acontecendo o Ararat e a Armênia jogando o Van o próprio Pionic então são partidas bem disputadas o campeonato armênio vai crescendo o nível temos jogadores brasileiros lá então vai ficando bem interessante cada vez que passa e claro tudo que tiver para a gente atualizando nós vamos atualizando a seleção da Armênia realizou dois amistosos no último mês conseguiu uma vitória e uma derrota perdeu para a Macedônia do Norte e venceu seu outro compromisso pela Liga das Nações da Série C esse bloco do Conexão Armênia mais especializado no esporte hoje eu friso mais o futebol mês passado a gente falou um pouco de Olimpíadas e Paralimpíadas porém nas próximas teremos mais informações principalmente no mundo da luta porque vocês sabem que eu comento bastante de Arman Saruqian pois é o título dos pesos leves está em trave muito grande para saber o que acontece o Charles Oliveira o Charles do Broncos vai enfrentar o Michael Chandler quem sabe nessa vitória de Charles Oliveira e Michael Chandler a gente pode ter um possível adversário para o Arman Saruqian no cinturão vago até porque o atual campeão o Mahashev está lesionado então a gente pode ter essa disputa de Charles vamos ter né Charles e Chandler talvez o vencedor lute contra o Saruqian valendo o cinturão vago e tomara que o Charles Oliveira vença essa luta e repita uma revanche aí com o Arman Saruqian para a gente ter esse Brasil e a Armênia porque aí qualquer resultado sairemos com um sorriso no rosto um abraço pessoal do Conexão Armênia até a próxima com muita informação do esporte mas o mundo cristão Armênio também realiza ações aqui no Brasil então a paróquia católica de São Gregório Iluminador está realizando uma peregrinação para a Aparecida no finalzinho de outubro então liga aqui pega as informações junte-se a esse grupo eu tenho certeza que vai ser muito interessante visitar a nossa grande padroeira com esse grupo de Armênios doidos que moram aqui em São Paulo e agora deixar aqui um convite para vocês nas próximas três semanas o programa Conexão Armênia estará em loco lá na Armênia o programa 110 será feito diretamente de lá talvez seja um programa um pouco mais curto porque é difícil para eu fazer as edições quando eu estou fora de casa às vezes a internet não funciona muito bem mas nós traremos o nosso melhor e vou voltar com uma mala cheia de novidades entrevistas lugares novos para você conhecer acompanhe a gente aqui deixe seu like ative a notificação para que quando a gente entre ao ar ao vivo ou traga novos vídeos curtos vocês possam ser os primeiros a saberem na verdade a minha intenção é criar uma vontadezinha um gostinho de quero mais para vocês ano que vem virem comigo nessa viagem a gente vai ver coisas muito interessantes pela primeira vez então a catedral de Etmiazim que foi a primeira catedral do mundo ficou fechada por seis anos para renovação ela estava com umidade nas paredes de tantas velas que eram acesas lá dentro e aquela umidade estava corroendo os tijolos então ficou fechada ela será reinaugurada e a gente vai visitar ela no dia seguinte seremos praticamente os primeiros a pôr o pezinho em Etmiazim além disso eu vou levar o nosso grupo para uma cidade de águas medicinais chamada Bajni que é uma água vamos comparar águas prata você toma depois do almoço e parece que não comeu nada além disso nós testemunharemos um casamento típico local então gente tem muita coisinha diferente que vai aparecer aqui no canal do Conexão Armênia fique ligado enquanto isso eu deixo vocês aqui com o meu Richer Paris meu boa noite e para isso vou finalizar com este vídeo desta mãe Armênia linda com as roupas típicas cantando uma canção de Ninar para sua linda filhota então vejo você na Armênia Tumas 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 O que é isso? O que é isso?